Muito bom dia a todos, vídeo boletim Ondas do Sul Manhã de quarta-feira confirmando as previsões passadas pela família Ondas do Sul Boas ondas, vento, terral, nada de corrente, uma brisa de terral, água clara com 20 graus As imagens dispensam os comentários Para falar para a galera aí, correr e vir, agilizar, bate e volta Pois como a gente já tinha avisado, confirmou boas previsões, boas ondas Excelente intervalo em 10 segundos, onda em toda a praia As maiores informações acompanham ao vivo, basta abrir essa janela de frente para o mar Ondas do Sul.com.br, há 16 anos o seu surf começa aqui